Oi, gente! Boa noite! Boa noite, meus seguidores! Galera, o negócio é o seguinte, eu tô tão mactube, assim, vibrando tanta coisa positiva que eu consegui a minha primeira publi paga aqui do Oriente. E outra, a maior novidade de todas é que eu vou participar do concurso Miss Arábia. É isso mesmo, filha? Você vai participar do concurso Miss Arábia? Vou, não é maravilhoso? Dá licença, olha só, eu não quero ficar me metendo numa conversa onde eu não fui convidado pra participar, tá certo? Vamos ao que interessa. Dona Ju, vou garantir as duas entradas do cineminha, tá bom? Aguarda, tá bom, Dona Ju? Depois a gente conversa. Prepara as entrefolhas. Ih! Porra, mãe! Não vem, não! Cheio de shake dando mole no deserto, tu vai pra cinema com bebeto, porra! Me deixa, me deixa. Mudando de assunto, vem cá. Pra concorrer a esse Miss Arábia, não tem que ser árabe? Ué, mas você não vive falando que a gente tem ancestralidade árabe? Você é Catarina Abdala, não sei o quê. Precisa ter apenas 1% de sangue árabe ou então toda essa beleza aqui. Jéssica, você é a coisa mais linda que eu conheço, entendeu? Só que aquelas concorrentes, elas são preparadas desde a terra infância, Jéssica. Ai, Jéssica, eu acho que é muita loucura sua, viu? Não, mas eu tô super preparada, mãe. Olha que eu aparei até as pontas dos meus cabelos. Jéssica, pelo amor de Deus, sabe o que eu acho? É que esse concurso não dá um centavo. E a única pessoa que colabora financeiramente aqui dentro dessa casa é quem? Eu. Então, se eu não tenho dinheiro, vocês não comem, entendeu? Quem é que colabora com aquela caixinha ali pra gente voltar pro Brasil? Eu. Só que eu boto e eu tiro. E assim, desse jeito, a gente nunca, nunca vai voltar pro Brasil. Calma, mãe, você vai ter um passo da minha carta. Pelo amor de Deus, confie em mim, mãezinha. Pensa, se eu ganhar esse concurso, com certeza vão aparecer várias outras publics pagas pra eu fazer, cara. E aí, filha, sabe o que eu acho mesmo? Que você tinha que me ajudar com as minhas quentinhas e as minhas friinhas. Porra, dez temporadas já e você não aprendeu que eu não vou colar minha barriga no fogão pra ajudar o negócio de cozinha? Cheguei, hein? Mão de solidão, meu Deus. Ó, pede pra ela. Ela não é super responsável, essa menina aí? Você não diz isso? Ela é a filha que você sonharia em ter? E, Jéssica... Ih, gente, o que aconteceu aqui? Que eu nem almocei e já tô servindo de sobremesa essa torta de climão. Não, Netra, fica tranquila. A Carolzinha não é climão, não. É que Jéssica se inscreveu lá pro concurso Miss Arábios e eu tô achando isso uma péssima ideia. Ai, mana, não cai nessa onda errada de concurso de beleza, não. Isso aí é uma objetificação caída. Ai, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim ao mundo a passeio, tá? Então eu vou pegar esse limão azedo aí da ob... Como é que fala? Objetificação feminina. Tá? E vou transformar numa limonada maravilhosa. Ainda vou ganhar penca de seguidores, de público e de coisas. Não pira, Jéssica. Isso é um ambiente cruel. Ainda tá arriscado aqui. É você perder a sua autoestima. Ah, se eu vou perder, se eu perder o concurso, né? Jéssica. Jéssica. Hoje eu tô tão deslumbrante que se eu encontrar a Graça Nossa Féria, é capaz dela pedir desculpas por ter nascido, tá? E também é capaz dela me entregar a faixa dela de Miss Paraná. Ah, não. Sério? É. Peraí, Ferdinando. Deixa eu ver se eu entendi. Você é uma bimagia empoderada, também vai se inscrever nesse concurso de Miss Arábia? Aham, 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 aham. Não, peraí. Você Miss... Missplode, né, linda? Me esquece. Michuaua. Parou, tá? Ô, Carol. O Miss Arábia, dessa vez, resolveu abraçar a causa LGBT. E aí eu me inscrevi, sim, sabia? Porque é meu sonho, desde que eu era uma criança viada lá em Morundu, eu já sonhava com essa representatividade, gente. Eu interpretava a Super Xuxa contra o Baixo Astral na pracinha, lá perto de casa. É, em Morundu. Ai, coisa linda. E vai conseguir, viado. Vai conseguir. Agora, assim, como uma missa esplendorosa que você há de ser, você vai fazer seu trabalho de caridade, né? E no caso, vai fazer o quê? Me ajudar com as minhas quentinhas. Não dessa vez, Jo. Apesar de amar tudo que você faz. Mas, assim, eu vou lutar pelo empoderamento das passivas. Sério, pela chuca livre. É isso que eu quero. Eu quero a paz mundial, gente. Eu quero coisas maiores, grandiosas. Entendeu? O Sônico é representatividade desde sempre, Jo. Não, eu compreendo, eu compreendo. E eu acho que você e a Jéssica, assim, duas pessoas prestativas, maravilhosas. Eu vou indo, que eu tenho que cuidar da vida, senão vocês vão morrer de fome, tá bom? Tô. Tchau, tchau.